Marisa Lis não estava à espera do que aconteceu na emissão do device Portugal do 31 de dezembro. Numa gala especial de passagem de ano e de celebração dos 10 anos do formato no nosso país, a mentora foi surpreendida com uma atuação da filha. Numa emissão que reuniu entre concorrentes e mentores de várias temporadas do device Portugal, a jovem Madalena Castro Fernandes, que deu a cartas no mais recente device Kids na equipa de Marisa Lis, subiu ao palco para uma simulação de uma prova cega. A seu lado tinha Beatriz, de 13 anos, filha da mentora. As duas jovens cantaram o driver-se License, deu a Lídia Rodrigo, e apanharam a vocalista dos Amor Eletro de Surpresa. É a minha filha, é a minha filha, repetiu Marisa Lis, sem conseguir esconder a emoção de ver Beatriz em palco. Mais tarde, nas redes sociais, voltou a mostrar o seu orgulho. Para quem não me ouviu dizer 50 mil vezes que uma destas princesas é minha filha, eu o repito. É a minha filha. E o meu coração não abenenta de tanto orgulho. És tão corajosa e única, meu amor. Que sorte e honra tenho eu de ser tua mãe. Tô obrigada, escreveu, com a legenda do registro desse momento. Além de Beatriz, Marisa Lis era ainda mãe de Tiago. De 7 anos, tantos nascidos da relação já terminada com o músico Tiago Paz Dias. De 7 anos, tantos nascidos da relação já terminada com o músico Tiago Paz Dias. De 7 anos, tantos nascidos da relação já terminada com o músico Tiago Paz Dias.